Ok, ok, Daniel Bomba, você ganhou um programa na Globo, é, você vai saber agora o dia que ele vai trabalhar, que dia vai ser o programa, o que que ele vai fazer, Daniel, fala Daniel. Cantor Daniel ganha programa na Globo, Viver Sertanejo é o novo projeto do cantor na TV, que promete trazer as raízes do interior do Brasil. Foi anunciado que você vai ter um programa rural na Globo, como vai ser isso? Você já pode contar alguma coisinha pra gente, como é? Não, na verdade, eu sou o que menos sei, eu sei que alguma coisa vai surgir pela frente, chegou o convite e quem sabe as coisas aconteçam da forma que a gente imagina. Eu acho que o mais importante é poder estar aqui ainda, diante de vocês e fazendo música e sabendo que a música tem causado algo especial nas pessoas. Eu acho que esse é o propósito, né? E tomara que projetos possam surgir e tomara que esse dê certo também, quem sabe? O amor pela música e o sentimento de gratidão por João Paulo, que morreu em um acidente de carro em 1997, fizeram Daniel sair em turnê celebrando os 40 anos de carreira e relembrando sucessos gravados com o inesquecível companheiro. Eu tive a honra de passar por algumas experiências assim, eu acho que a música é isso, né? A música, ela é universal e nos dá essa possibilidade, né? E depois de tanto tempo de jornada, tanto tempo de trajetória, são 40 anos. A fé é uma das marcas registradas do artista e por isso ele foi convidado para fazer um show especial no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Fé independe de raça, de credo, de religião, mas o importante é a gente trabalhar essa fé que existe dentro da gente e que às vezes a gente acha que está adormecida, né? Diante de tantas coisas ainda fora do lugar e é a fé que vai nos segurar, né? É a fé que vai nos permitir dias melhores pela frente. Então, vai ser um dia especial mais uma vez, dia 10 agora, né? Semana que vem a gente vai estar lá na Aparecida para mais esse encontro e eu tenho certeza que a gente vai poder homenagear à altura aí a nossa mãe querida, a nossa padroeira, padroeira do Brasil. Obrigada, Daniel. Que você continue levando aí a sua magia da música por todos os lugares. Obrigado, TV Fama. Beijo para vocês. Vocês fazem parte da nossa trajetória. Obrigado, TV Fama.